Então, Roseminha, muito obrigado por essa entrevista, a gente tem o maior prazer de estar aqui com você em Roma. Eu queria falar com você um pouco da sua carreira, que começou muito tempo atrás, talvez com um disco, se chama disco Ultraleve, como foi esse começo? A minha carreira começou com Ultraleve, oficialmente com Ultraleve, mas começou em Salvador um pouquinho antes, cantando músicas de publicidade, cantando jingles para a WR. E iniciou oficialmente com Ultraleve no Rio de Janeiro, graças ao Cacazo, que foi meu primeiro marido, poeta, letrista profícuo, que tinha essa quantidade de obras maravilhosas que eu pude escolher e fazer o Ultraleve. Ultraleve tem uma curiosidade, que é o nome de uma música do Jacques Moranembao. Ah, é? Aliás, é a única música do Jaquinho que foi gravada com letra, né? Então, a gente sempre brinca sobre Ultraleve, porque tem essa particularidade. Nesse disco que ficou somente no âmbito do vinil, eu fui muito, tive muita sorte, como sempre, porque eu já comecei a minha carreira com músicos como exatamente o Jaquinho Moranembao, o Marco Suzano, que era meu parceiro de praia, o Léo Gandelman, participou do disco, o Robertinho Silva, o Novelli, o Nelson Angelos, o Veli Costa, que eram todos músicos muito conhecidos. E eu ali, menina, né? E no meio dessas férias no Rio de Janeiro, então eu tive esse início de carreira muito forte, trabalhando com gente que me ajudou muito, que toda a vida continuou sendo meus amigos queridos, que volta e meia colaboramos juntos. Você é baiana, né? De Salvador. Eu sou de Salvador. Quando você decidiu de viajar para a Itália? Olha, foi um negócio meio estranho, assim, a Itália foi meio improvisada, porque os meus planos eram de completar os estudos, digamos assim, nos Estados Unidos. E eu conheci um brasileiro que morava na Itália e daí eu vim para cá, me movendo no curso das Águas do Amor. Acabei em Milão, onde eu vivi por 10 anos e lá eu fiz outros grandes amigos músicos, inclusive o Silvio D'Amico, que me acompanha há muitos anos, há mais de 24 anos, que hoje está aqui comigo também em Roma para esse espetáculo novo, Arca de Noé. Falando da sua experiência aqui em Itália, você encontrou um grande músico italiano, teve uma parceria com, talvez, o maior cantor italiano, o autore e cantor, que foi o Fabricio André. Pois é. Conta esse encontro para a gente. Olha, o Fabricio foi bem especial, como você pode imaginar, porque o Fabricio, ele me contactou porque ele estava fazendo aquele disco aniversário, né? E ele tinha feito uma música com o De Gregori sobre um livro, um livro que se chamava Princesa, de um prisioneiro, um rapaz, um travesti que estava no Reginacelli, que tinha feito esse livro. Então, a história do meu encontro com o Fabricio nasce um pouco dessa música, onde o Fabricio queria uma cantora ou outras cantoras que, na realidade, não cantassem, mas que contassem o primeiro beijo. A gente imagina, três mulheres, num aquário de um estúdio, contando como é que foi o primeiro beijo, risadas... Essa é a parte inicial da música? Essa é a parte inicial e tem o intervento, quem entra e sai, então tem essas risadinhas, não sei o quê. E foi assim que eu conheci o Fabricio, que, no final das contas, nos convidou para jantar. E nós retribuímos o jantar dentro da casa da Neuzinha, que trabalhava como cozinheira, fazia festas particulares. A Neuzinha virou uma cantora, mas, naquela época, ela fazia catering, etc. E passamos uma noite inteira jogando a dado. Com o Fabricio? Com o Fabricio. Minhas filhas eram pequenas, não tinha lugar suficiente para todo mundo. E assim nasceu uma amizade. Inclusive, graças ao Fabricio, nasceu um pouco também essa história dos musicantes e da Arca de Noé, porque foi ele que me apresentou ao Bardotti. Ao Sérgio Bardotti. É, que foi fundamental para a música brasileira aqui, como você sabe. Então, a gente está falando da sua carreira aqui na Itália, da sua carreira no Brasil, mas, pô, quanta Bahia tem na sua música e quanta Itália? Eu acho que quando você sai, como diz o Caymmi, né, da sua terra natal, por outros cantos não para, né, de uma certa forma, a tua terra sempre, te acompanha sempre, está sempre dentro, é aquilo que você respira. Quanto à Bahia, não sei, porque, na realidade, eu comecei cantando com os ritmos da minha avó, ritmos africanos, eu componho com voz, eu não topo nada, mas eu canto, invento melodia, passo essas informações através de ajuda de percussão, então, a minha parte de compositora é muito Bahia e, ao mesmo tempo, o meu gosto musical passa muito por Minas Gerais, pelos compositores que me ajudaram a crescer musicalmente, como Nelson Angelo Novelli, o Milton Nascimento, a Joyce e chega na Itália meio que engatinhando e foi aqui que eu fui raizando as minhas predas, vamos dizer assim, musicais através do jazz, né? Falando da sua discografia, eu gostaria que você falasse de um disco, que é Bahia da Guanabara, que é uma homenagem ao Nelson Angelo Cacalo. Com que nasceu esse projeto? Olha, esse projeto foi uma coisa, assim, que eu fiquei muito tempo com ele dentro da gaveta, esse é o meu terceiro disco, o Nelson Angelo, como eu estava dizendo, é um dos compositores que mais marcaram a minha história musical, inclusive, porque eu vi ele e o Cacazo criarem muitas músicas, eu tive essa oportunidade maravilhosa de ver dois grandíssimos compositores compondo coisas para mim, porque na época que eu conheci o Nelson, ele estava trabalhando com o Cacazo em cima de um musical que falava de uma cantora baiana que tinha chegado no Rio, qualquer semelhança era a coincidência, e então eles fizeram mais de 30 músicas para um musical que acabou não sendo realizado, por várias vicissitudes, né? E aquela coisa ficou guardada dentro de mim como um tesouro que eu tinha que usar uma certa hora. Aquele disco demorou muito para ser feito, eu demorei da minha saída do Brasil até realizá-lo mais de 13 anos, porque eu fiz outras coisas, e aí fiz entre o Brasil e a Itália, ou seja, eu, nas minhas idas para o Brasil, eu gravava, eu gravei ali com o Mário Seve, no saxofone, com o Marco Suzano, o Jaquim Morellenbao, o Cláudio Guimarães, quem mais? O Ricardo Costa, eu fui chamando a minha turma de novo, né? Aquela minha turma do Rio de Janeiro, e, ao mesmo tempo, a minha turma de Veneza, porque naquela época ali eu estava morando em Veneza, e já conhecia vários músicos com quem eu podia me apoiar, como o Stefano Scuter e o Cristiano Verardo, que fez todos os arranjos e cuidou de tudo para mim, o Silvio D'Amico, que estava entre Roma e Rio de Janeiro, e uma série de outras pessoas, como Rubinho Jacó, que foram fundamentais para exatamente dar essa identidade do disco, que é muito isso que você falou, Itália, Bahia, né? Para o Baiana da Guanabara. Baiana da Guanabara, o título é uma brincadeira, obviamente, né? Porque a Bahia que banha o Rio de Janeiro é a Baía da Guanabara, e eu vindo da Bahia era a Baiana da Guanabara, como eles me chamavam. Gente, você hoje se apresenta aqui em Roma, no Festival Brasil, vai apresentar um show feito por músicas escritas por crianças de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Como é lidar com músicas para crianças? Qual é a diferença entre crianças e adultos? É uma brincadeira menos séria e, ao mesmo tempo, mais delicada, porque é uma oportunidade de você viver um transporte temporal. Você perde completamente aquela preocupação com somente aquilo que você está falando na interpretação, mas pensa uma mensagem mais ligada ao gesto, à música, ao gesto e ao divertimento da criança. Então, você quase que é obrigado também a se divertir. E essa obrigação é maravilhosa, né? Brincar, já a música é trabalhar. É uma obrigação entre aspas. É uma obrigação entre aspas. É uma obrigação entre aspas. Porque, no caso da Arca de Noé, que nasce como música brasileira, traduzida para o italiano, já nasce com uma qualidade muito alta e muito parecida com a linguagem da música brasileira. Enquanto o musicante, o Saltimbanks, que se chamava originalmente o musicante, é o contrário. Então, a gente descobre, na música italiana, arranjamentos maravilhosos, uma sofisticação imensa, como nas músicas La Historia di Una Gata, La Galina, Il Cane e O Balco Academial, que, juntando aquilo que é a nossa informação musical, rítmica, africana, portuguesa, aquilo que você quiser, jazzística, vira uma festa. Então, é uma festa da alma, da música, do divertimento. Muito bom. Ficamos todos, rejuvenescemos 20 anos. Você vai cantar em italiano ou em português? Nesse show nos encomendaram em italiano, que é uma novidade na minha vida. Porque eu estava lendo aqui a lista que você fez das músicas, são todas em italiano. É, porque o espetáculo, sim, é um espetáculo na Itália, para crianças. Mas eu acho muito legal. Agora, tá vendo que tem Papagala, o Endrigo. Papagala, por exemplo, é a única música que não é nem da Arca de Noé e nem do Saltimbanks. É uma música do Endrigo, que nós descobrimos, nesse período, eu vinha fazendo um trabalho para adultos, digamos assim, sobre o Vinícius de Moraes e pesquisando sobre a vida do Vinícius na Itália. E eu descobri esse entrelaçado de vidas entre Enrique Bardotti e Endrigo. E em Endrigo eu descobri que dentro da música brasileira é o único músico italiano, compositor brasileiro, que teve o prestígio de sair na coletânea musical como compositor brasileiro. Verdade? É, isso é uma coisa que eu fiquei assim... Nossa, é muito legal. Eu não sabia disso. É, para você ver a importância que foi esse cruzamento de culturas entre Itália e Brasil. Mas falando do Papagalo, eu tenho uma curiosidade que você deve saber, que esse foi o Papagalo que o mesmo Vinícius de Moraes deu de presente para o Endrigo. Mas você sabe que essa resposta eu não tenho, mas eu acho que... Não, mas eu estou falando, porque eu sei, porque já a Gilda Matosso me falou, o Vinícius de Moraes deu esse Papagalo para ele aparecer em um vídeo, em um videoclip do... Papagalo brasileiro e brasileiro armário montano. Quais são os próximos projetos de... Olha, eu, como eu estava dizendo, eu saí de um ano de Vinícius de Moraes, eu fiz 100 anos de Vinícius de Moraes, o nosso show se chama La Vita é l'Arte de l'Encontro, um show... Como o disco do Vinícius de Moraes? Exato, o Vinícius Ornella e o Toquinho, sempre com a Silvia D'Amico e Roberto Rossi, que me acompanham hoje, e o próximo projeto é o disco que eu acabei de fazer com o Giovanni Buoro, esse tema fundamental que está chegando, acabando de sair. Ainda não saiu? Já saiu, já esgotou e estamos apresentando ele de novo agora, amanhã, que não tem nada a ver com a Arcade, não é? E o próximo passo é realizar esse trabalho que a gente vai colocar ao vivo amanhã. Muito obrigado. Obrigada a você. Legal, é sempre isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.